Salve, salve galera! Aqui é Diogo Rodrigues dos Instrumentos Pilado Estou fazendo esse vídeo aqui para poder apresentar esse tamborzinho A pessoa que encomendou na região dela é tradicional chamar ele de tamborzinho É usado lá na folia de reis E aí tem esse, que é um pouquinho menor E tem também um outro que é mais grave, um pouco maior o tamanho da boca, um pouco maior o comprimento Mas esse aqui foi batizado de tamborzinho E tem gente que chama também de caixa de folia, caixa do divino Dependendo da manifestação cultural que ele for usada Esse aqui é feito de compensado flexível Aqui foram coladas duas fitas dele Aqui no corpo, aí tem esses dois aros, o de cima e o de baixo Que foi colado duas fitas e tem o corpo dele que tem essa parte aqui assim, daqui até aqui Que é uma parte maior e de compensado flexível Foi colado ali de forma circular e tem um reforço nas duas bordas, na de cima e na de baixo Aqui foi o couro de bode Esse couro de brode sem pelos, que é o couro com tratamento, o pessoal trata com cal E deixa ele desse jeito aí, sem pelos e fica bem lisinho Para quem gosta de um som mais agudo, mais estridente, esse aí é bom Para um som mais orgânico, digamos assim De um timbre mais prolongado Não é bom não Mas aí tudo depende da função A função é onde está se aplicando esse couro Vou mostrar aqui um pouco da sonoridade dele, ele é tocado com as duas baquetas Quem toca tira o som aqui na borda e aqui no meio também Aqui é só para demonstrar um pouquinho do som dele Vai com essa baqueta aí, de roxinho E vai outra um pouco menor também, vou fazer os contratempos E aí depois eu vou fazer um vídeo com o som, mostrando os toques e tal Já dentro da manifestação na qual ele vai ser usado Vou mostrar aqui o outro lado dele também Para quem não conhece Essa afinação aqui nas cordas Ela funciona bem Bem eficiente De forma bem eficiente Porque cada corda dessa aqui sobe É equivalente a como se fosse um atarracho ou um parafuso puxando Então fica bem distribuído Por toda a região do tambor E aí essa trança que é feita aqui no meio Ela é que faz o tensionamento Puxa um couro de um lado, puxa o couro do outro E aí ela é que faz a afinação Para desafinar ele, para afinar É relativamente fácil Se você tiver interesse, você consegue fazer Beleza? Esse instrumento aqui a gente faz por encomenda Quem tiver interesse eu vou deixar aqui na descrição Os detalhes, os contatos e tal Só chamar aí Valeu!